Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, mais um lançamento, só mais um pro canal MM. GD FR 750. Coloca a mãozinha aí produção, a mãozinha. É pra gente agradecer o like que você deu no vídeo. Imagine aí onde você está, um ego saltitante. Vamos mostrar a logomarca da GD e trazer a informação que Marca comprada pela Suzuki, em parceria com a Joy Ventre da Ryosung lá na China. Produção, coloca a motocicleta aí produção. Pra mim é uma New Sport Café. Esse banco marrom a caracteriza como uma Scrambler. Preço, R$ 43.800,00 o ian. Vamos mostrar quatro grafismos. Os dois primeiros, os bancos estão na cor marrom médio. As duas últimas, a cor do banco é preta. Pedido, bote aí nos comentários qual a mais bonita. Vamos mostrar a motocicleta e começar a falar do motor dela. Aí está a branca, o banco é preto. A próxima prata, o banco também é preto. Vamos falar do motor. Um motor de 730,4 cm³. Um 4-tempo. Dois cilindros em linha. Um DHC com quatro válvulas, refrigeração líquida. Despertando 74,7 cavalos, 8.500 rpm. 70 Nm. 7.000 rpm. Caixa de câmbio de 6 velocidade. Top speed de 225 km por hora. Esse conjunto ótico não ficou bonito. Ficou lindo. Peso da motocicleta, 220 kg. Dividido pela potência, temos 2,945 gramas por cavalo. A moto é full LED. Existe outro modelo ainda com o farol retangular. Mas esse farol redondinho ficou muito bonito. Vamos mostrar a moto toda. Vamos mostrar o conjunto de iluminação traseiro. Simplesmente eu adorei a mudança para esse farolzinho. Mas o modelo de farol retangular ainda continua. Mas essa aí ficou muito bonita. Aí está o conjunto de iluminação traseiro. Vamos ver depois essa rabetinha. Onde se coloca a placa? Muito discreta e muito combinando com a motocicleta. Tank. Um tanque com capacidade para 18 litros. É uma economia ou uma autonomia e tanto para essa motocicleta. Esperar um pouquinho. Vamos ver também um painelzinho TFT. Tomadinha USB. Colorido. Aplicativo para celular. Configurável. Contagino na parte externa. Luzes espias por fora. Simplesmente muito bonito e agradável. Vamos mostrar mais uma. Um banquinho interesse. Pequeno desnível. Aí está a rabeta que eu falei para a colocação da placa. Altura do assento. 795 milímetros. Espuma generosa. Tanto para o piloto quanto para o carona. Vamos mostrar a suspensão dianteira invertida. Pneu dianteiro 120-70-17. Calçado numa roda de liga leve. Dois freios a disco com ABS e TCS da Bosch. Vamos para o pneu traseiro. Suspensão traseira monoshoque. Pneu traseiro um 180-55-17. Calçado numa roda de liga leve. Um freio a disco com ABS e TCS. O ABS é da Bosch. Sinceramente, essa motocicleta ficou muito bonita com esse conjunto dianteiro novo. É lançamento por causa disso. Vamos fazer os pedidinhos finais. Você que já deu like, a gente simplesmente agradece. Se inscreve no canal. Deixe um comentário. Compartilhe o vídeo com o amigo. Não seja egoísta não. Dê um pulinho lá na aba comunidade. Está repleta de lançamento e curiosidade. E do fundinho do coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.